Beleza, Kawan Gamer aqui. Bom galera, o vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui o Bomber Friends. Então vamos lá, né? Vamos na campanha treino. Porque eu ainda não sou o pro. Eu não sou o pro. Eu sou o médio. Eu sou esse aqui, Kawan Gamer. Não deu pra botar tudo. Vou botar o outro. Vai. Vamos escolher dois versus dois. Então, cadê? Eu e aquele cara. Ih, a gente não tá junto. E essa bola aqui de ouro é de graça. Eu que paguei pela sua roupa aqui, ó. Vamos lá. Eu sei. Ai, não. Não tô lendo. E eu sei porque, ó. Não repara porque minha voz tá um pouquinho. Crachada, sabe? Densa. Então, nem repare não. Repare não. Tu. 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 Filho da mãe. Ah, filho da... Tom. Ah, não. Ah, não. Filho da mãe. Não, 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 não. Pegue. Tom. Tom. Filho da mãe. Perdeu. Perdeu, perdeu. Perdeu o clube. Perdeu o clube. Perdeu o clube. Ah, morri. Filho da mãe. Ah, vamos sobrar aqui, ó. Amigo, tá ali o chão. Ih, eu não sei falar muito inglês. Então, vamos assombrar esse menino aqui. Filho da mãe. Filho da mãe. Olha aqui a mulher. A mulher é zica. Ah, pega a mulher. Pega a mulher. Eu vou ficar assombrando, né? Dane-se, mas eu vou assombrar ela. Nossa, mano. Ela quer me matar. Vai, vai, vai. Ah, não, você é demente? Ai, mas pelo menos a gente ganhou. Ele é um cara demente de passar ali. Deixa eu ver. Deve ser de... É, Delk Dead. Vou botar o clássico. Vai ser de cada um. Vai. Agora esse eu vou arrebentar, ó. Já sei, o objetivo de nós é ganhar de todas. Depois a gente vai naquela. Eita. Ai, quase eu desço, mano. Mano, quase. Desce. Vai, vai. Boa. Ah, não. Não, fui muito burro. Eu vou até botar pra acelerar que a gente vai naquele lá. Não vou mais naquele, eu vou naquele lá. Que é boa, gente, que a gente já tem time. É que o nosso time tá aqui do lado, então vamos pra ele. Eu não sou VIP, nem hack. Que é que o Bobber Fence, quando você vai no... Pra treinar e ganhar lá o dinheiro, ganha muito dinheiro. Entendeu? Filha da mãe. Ah, filha da mãe não vai pegar. Filha da... Ai, filha da mãe. Vai morrer, vai morrer. Morre. Morreu. Morre. Morre. Vai. E meu amigo vai que vai se juntar. Melhor. Vou botar aqui. Vai. Vai. Ih, não tem como, filhona. Eu já joguei... Eita, pérola. Eu já joguei a minha bomba. Ih, facilitei pra ela. Filha. Toma. Toma essa bomba nuclear aí, ó. Ah, dei empate. Mas, consideramos que a gente ganhou. Então, vamos agora no clássico. Classicão. Vamos no classicão. Ih, rapaz, hein. Eu já vou matar esse cara aqui e já vou pra ela. Eu já vou fazer isso. A estratégia do cavão aqui, ó. É boa. Ih. Ih, será que é bom? Ops. O quê? O menino até entalado. Tá lá do quê, filho? Ai, tô com medo. Ah, filho da mãe, o cara pegou. Aqui, pega. Tira. Aqui. Ah, fi, rapaz. Ah, não. Meu telefone tá te carregando. Não acredito. Ó, vamos botar aqui, ó. Vamos fazer esse vídeo rapidinho. Ai, meu Deus. Eu vou morrer, eu vou morrer. Ah, não. Vou morrer, não. Matei dois. Ah, fi. Fiz um, mano. Fiz um, mano. Cachoro, 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 cachoro. Cachora, né? Cachora. 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 Ah, filho da mãe. Galera, eu não vou ter como fazer aquilo tão rápido que eu vou, meu telefone vai descarregar a qualquer hora e eu acho que eu nem vou conseguir postar o vídeo. Então, vou mostrar aqui, ó. Esse daqui é como funciona. Esse daqui, tipo, que tem que estourar mais bomba e se você morrer vai sobreviver, vai reviver de novo. Aqui. Tem que fazer mais buraco. E aí, a gente fica assim, ó. Que é bom. Ah, não. Você tá de saca. Brincadeira. Não, brincadeira. Ai, que fe... Ah, filho da mãe. Pega aqui, pega aqui. Pega, pega, pega. Ah, filho da mãe. Vou, 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 vou. Vou ficar estraçalhando. Bora estraçalhando. Ih, ferrou, 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 ferrou. Mas eu que tô estraçalhando mais. Vai, vai, vai. Tempo, acaba. Acaba, 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 tempo. Tempo, tempinho. Ah, não. Ah, não. Vou perder. Ah, não. Não acredito. Ah, não acredito. A gente tava com o vídeo. Então, galera, esse vídeo vai ficando... Calma aí. Vou até parar aqui, ó. Calma aí, rapidão. Então, galera, em outro episódio eu faço mais longo, sabe? Mas só que esse não deu. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Não se esquece de dar seu like, seu joinha favorito. E até a próxima. E fui.